Tem aqueles filmes que você simplesmente nunca esquece a primeira vez que você veja, mesmo que você fosse muito novo pra assistir, você definitivamente não deveria ver alguns filmes quando você ainda é uma criança, mas o impacto deles é inesquecível, ele dura pra sempre, e esse daqui, né, com certeza é um desses filmes. Olá, fãs da Sétima Área, o último nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje, né, aproveitando aí que esse filme está comemorando 25 anos desde o seu lançamento, eu quero falar sobre Matrix, filme de 1999, dirigido pela Lana e Lily Wachowski, Mas antes, eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Em 31 de março de 1999, chegava ao cinema nos Estados Unidos o Matrix, filme da Warner Bros., que é, na minha opinião, assim, né, já me adiantando um pouquinho sobre o que eu acho desse filme, é uma das grandes referências do que uma peça de blockbuster deveria ser, sabe? É um filme com uma riqueza conceitual tão grande, com umas ideias muito originais, aliado com o mais puro cinema pipoca que você pode imaginar, com artes marciais, câmera lenta, tiroteios, explosões, é uma das melhores, se não for a melhor junção daquele chamado cinema cabeça com o cinema de explosão em pipoca, sabe? Eu acho que são muitos poucos filmes atualmente que conseguem chegar nesse nirvana, nessa perfeição de juntar o tipo de história que te faz pensar e o que te empolga na mesma medida, mas o que o Matrix fez em 1999 é certamente um marco do cinema hollywoodiano. Eu acho que você pode definir como um dos filmes mais importantes da década de 90 e que tem um pré e pós Matrix no cinema hollywoodiano. Eu acho isso inegável e a gente ainda tá aí 25 anos depois falando desse filme, que começou como um projeto bem ambicioso das irmãs Lily e Lana Wachowski, na época Larry e Andy Wachowski, que vinham do ramo de quadrinhos, eles tinham várias ideias e explorações de ficção científica, e eles chegaram no radar do produtor Lorenzo de Bonaventura, que era o presidente de produção da Warner Bros. naquela época, através de um roteiro de ação chamado Assassino, filme que acabaria sendo dirigido pelo Richard Donner, com o Antônio Bandeiras e o Sylvester Stallone, e com esse pé já no ramo de roteiro, as Wachowskis começam a falar sobre esse grande e ambicioso projeto chamado Matrix, que certamente iria requerir o famoso check-in branco, né? O tipo de projeto que você não consegue fazer de primeira, com toda a liberdade criativa que você precisa, mas as Wachowskis conseguem conquistar a atenção do produtor Joel Silver, da Silver Pictures, que era um dos caras mais respeitados e poderosos da época, ele tinha produzido Predador, O Duro de Matar e todas as suas respectivas continuações, e o Joel Silver ajuda a navegar as Wachowskis nesse complicado mundo de Hollywood, inclusive as Wachowskis, antes de irem de cabeça no Matrix, meio que pra provar que elas conseguiriam fazer um filme e lidar com a produção de cinema, estreiam em 1996 com Ligadas pelo Desejo, uma produção do Dino de Laurentiis que foi muito elogiada, e comprovou que as Wachowskis sabiam dirigir. Isso deu um pouco mais de confiança pra Warner Bros, que ainda irei investir 60 milhões de dólares numa ideia completamente original, seria um filme muito caro, de uma gravação muito demorada, e o que ajudou também nesse processo, né, como as Wachowskis viam do meio dos quadrinhos, foi contratar uma dupla de artistas pra desenhar o filme inteiro no formato de storyboard, eram tipo 600 páginas de storyboards bem detalhados, bem dinâmicos, que ajudaram a colocar um pouco na visão dos outros executivos o que elas queriam fazer com esse filme. E eu aposto que vocês já sabem muito sobre isso a esse ponto, 25 anos depois, mas o processo de escalação de elenco foi muito interessante também, porque antes do Keanu Reeves ser escalado como Neil, no papel mais marcante da carreira dele, as Wachowskis chegaram a oferecer pro Will Smith, mas ele, muito notoriamente, disse várias vezes que ele não tinha entendido a proposta do projeto quando foi apresentado pra ele, ele fez todo um vídeo no canal do YouTube dele falando sobre essa reunião, além de outros nomes quentes da época, como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, o David Duchovny, e o Johnny Depp, que tinha sido a primeira escolha das Wachowskis. Felizmente, esse papel acabou indo pro Keanu Reeves, eu acho que essa é a timeline correta. Antes do Lawrence Fishburne ser escalado como Morpheus, esse papel chegou a circular pelo Samuel L. Jackson, o Val Kilmer e o Gary Oldman. E antes da Carrie Animals ficar conhecida como a Trinity pra sempre, esse papel foi oferecido pra Sandra Bullock, pra Janet Jackson, Salma Hayek, Rose Perez e a Jada Pinkett Smith, que depois apareceria nas continuações do papel da Niobe. E uma exigência muito importante das Wachowskis que o Joel Silver ajudou a flexibilizar dentro da Warner foi um longo e exaustivo período de treinamento de artes marciais pra grande parte do elenco. Seis meses de treinamento pro Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, pro Lawrence Fishburne, pro Hugo Weaving, com o grande coreógrafo chinês, que é de importância inestimável pra trilogia Matrix, o Yen Yu Ping, responsável por elaborar e coreografar todas as lutas desses três filmes, e também porque as Wachowskis queriam que o público conseguisse enxergar os próprios atores em planos longos e bem abertos, executando todas as coreografias de luta. E, certamente, 25 anos depois você consegue ver a diferença nessa abordagem. Com um novo acordo pra diminuir os custos, a Warner Bros rodou o filme todo nos estúdios em Sydney, na Austrália, começando em março de 1998 e terminando em agosto do mesmo ano, contabilizando aí 118 dias de fotografia principal pro primeiro Matrix. E o resultado, que chegou nos cinemas americanos em 31 de março de 1999, é, literalmente, uma obra-prima que coloca aí uma marca que nunca vai ser tirada da história de Hollywood recente. A história do filme segue o hacker Thomas Anderson, vivido por Keanu Reeves, abordado pelo misterioso Morpheus, vivido por Lawrence Fishburne, ele descobre que sua vida inteira é uma realidade virtual criada por máquinas, e é apontado como o escolhido para libertar a raça humana de um programa conhecido como Matrix. Eu acho que o grande toque de gênio do Matrix, e certamente tem vários na concepção desse projeto, é a escolha da perspectiva. Sabe, eu tava comentando isso com alguns amigos há um tempo atrás, mas é interessante como o Matrix escolhe o ponto de vista certo pra te deixar instigado e curioso pela história, porque você poderia muito bem assumir o Morpheus como protagonista e já iniciar o filme no mundo real, com as máquinas naquele cenário pós-apocalíptico, e você tá na procura do escolhido dentro do mundo das máquinas, né, na Matrix. Mas como você começa o filme com um personagem que tá preso na Matrix, que acha que a Matrix é o mundo real, aí a história se torna infinitamente mais interessante, né, você começa numa narrativa onde você acha que tá vendo a normalidade, mas você tem uma grande ruptura no seu incidente incitante que questiona toda a realidade, né, eu acho isso fenomenal, isso certamente apoia todas as influências da Wachowski em filosofia, no mito da caverna de Platão, eu literalmente assisti Matrix em aulas de filosofia na escola, né, eu acho impressionante como esse filme ainda tem esse impacto, toda essa bagagem teórica por trás de um grande time de ação, mas você colocar o Neo como um protagonista que não faz ideia do mundo onde ele tá existindo, é uma decisão de roteiro, de narrativa, que ajuda nessa áurea de mistério, né, durante a época de lançamento do filme, você tinha essa pergunta sobre o que é a Matrix, tentar explicar o que é essa realidade virtual, e se você não tivesse começado com o Neo como protagonista, mas sim com o Morpheus ou outro personagem, eu sinto que grande parte da magia, do encanto, ia ser perdida, porque é aquele tipo de reviravolta incrível que vem do primeiro ato de um filme, né, eu acho que perspectiva e ponto de vista é o primeiro ponto que torna o Matrix tão especial. Depois, porque eu acho que as Wachowski tem aí mais uma clássica história de humanos contra máquinas, e eu sinto que é um filhote direto de narrativas como Exterminador do Futuro, do James Cameron, dos anos 80, mas nessa perspectiva de que você cria esse mundo sem regras, né, esse mundo que pode ser hackeável, é basicamente um filme de ação dentro de um programa de computador. É uma ideia que parecia já muito à frente do seu tempo, nos anos 90, mas que hoje, né, como a gente anda aí experimentando com inteligência artificial, com smartphones, com essa sociedade completamente conectada e online, ele parece ainda mais atual e relevante. E, do ponto de vista de roteiro, é um clássico filme de você aprender regras de um mundo novo e também de como você tem esse cenário perfeito, que é a Matrix, que te oferece todas as escapadas de exposição possível, sabe? Ah, como que isso funciona? Como que isso acontece? Você tem personagens e situações muito bem feitas aqui pra te explicar como esse jogo funciona e também, né, uma das minhas moletas de roteiro preferidas de todos os tempos, como que tal personagem pode pilotar um helicóptero do nada ou como ele pode usar uma metralhadora sem nunca ter tido um histórico militar, você instala um programa no cérebro da pessoa. Isso é genial. Eu sei que a Zachowski tem várias influências de anime e de outras obras, mas eu acho que tem que dar um mérito em como elas conseguiram colocar tudo isso numa narrativa, numa experiência que é de fácil acesso pra todo mundo, sabe? Eu acho que você pode assistir Matrix e mesmo com todos esses conceitos, com essas ideias, você tá completamente dentro dessa clássica história, dessa jornada do herói, do protagonista que sai da sua zona de conforto e entra nessa jornada incrível, cheia de metralhadoras e kung fu. Eu acho que o conceito é fenomenal e a execução consegue ser ainda melhor, porque a Zachowski vem com uma visão muito forte do tipo de enquadramento que elas querem, do tipo de luz, da variação de verde na fotografia do Bill Pope pra Matrix e azul pro mundo real com os humanos e a resistência, mas também do posicionamento de câmera, do posicionamento dos objetos, dos personagens, você consegue ver que essas pessoas têm algum histórico com quadrinhos aqui, meramente pela posição da câmera em cenas de diálogos e movimentação, e claro, na inovação do famoso bullet time, que é quando a câmera faz aquele 360 ao redor de uma ação que a gente vê no ataque da Trinity, especialmente quando o Neo desvia das balas naquela tomada já clássica do cinema. É um filme de constante inovação, de dinamismo visual, mas que tá sempre indo junto com a história, né? Eu acho que você tem conceitos muito fortes e, pra isso, você necessita de uma execução visual ainda melhor. Então, eu acho que a Zachowski faz um trabalho de direção excepcional, as lutas são muito bem feitas, você vê aqueles planos bem abertos, bem longos, que não tem muito daquele problema de picotado, né? Dos cortes serem muito excessivos, a câmera é sempre muito bem posicionada, o trabalho do Bill Pope nesses três filmes, na verdade, mas em especial no primeiro, é um trampo de mestre. E eu também não posso deixar de destacar o trabalho da Kim Barrett, a figurinista desses três filmes também, porque ela criou esses visuais icônicos, né? Os casacos pretos, o couro, o uso dos óculos escuros, né? Esse é literalmente um filme que dita a moda, que causa um impacto cultural imediatamente depois que ele é lançado. Eu lembro quando a Sheree Beans, aqui no Brasil, tinha uns óculos do Matrix pra continuação. É gigante, sabe, pessoal? É aquele tipo de filme que ele não é só um filme, ele transcende e transborda pra todas as outras áreas de impacto cultural. Tem tanta coisa que dá pra falar sobre Matrix, né? Com spoilers, sem spoilers, mas eu também preciso destacar toda a progressão narrativa do Neo, porque é aquela clássica história do cara que é visto como escolhido, mas o roteiro brinca com algumas ideias e armadilhas, como quando a personagem do Oráculo, vivida pela Gloria Foster, diz que, na verdade, ele não é o escolhido, mas você entende que existe um jogo de intenções por trás pra que ele realmente aceite e abraça o destino dele como o escolhido, né? Tudo que acontece no terceiro ato, quando Morpheus é sequestrado pelos agentes e o Neil e a Trinity vão nessa missão cheia de tiros, helicópteros e explosões, é puro cinema, sério, pessoal. É a concretização de um arco, de uma jornada. E é o tipo de experiência que, sabe, eu posso falar, falar e analisar por que Matrix é tão bom, mas é aquele tipo de filme que a gente tem que assistir, sabe? Você tem que assistir o Neil metralhando seguranças no lobby em câmera lenta, ou ele segurando a Trinity pelo fio quando o helicóptero bate no prédio e explode, ou todo aquele duelo bem inspirado por Western do Neil contra o agente Smith e do Hugo Weaving, que é um vilão incrível, fenomenal também. Eu acho tão legal, tão inesperado, quando você constrói o agente Smith junto com aqueles outros dois. E o agente Smith, meio que nos 45 segundos do tempo, revela pro Morpheus que ele quer escapar da Matrix também, sabe? A gente não tinha nenhum indício disso ao longo do filme inteiro. E o Hugo Weaving traz esse elemento quase humano do personagem do agente Smith, que é um programa também, de que ele quer escapar da Matrix, sabe? De que ele também não aguenta mais viver no código, no programa. É um filme tão rico nas camadas dele e tão empolgante quando essas camadas se tornam socos, chutes e tiros. Sério, eu acho que Matrix é um desses raios numa garrafa que raramente a gente vê. Eu considero um filme perfeito tanto na história, no elenco, é o grande papel da vida do Keanu Reeves, por mais que o John Wick esteja tão em alta agora. Na construção de mundo, no visual, nos efeitos, na trilha sonora espetacular do Don Davis, eu realmente não consigo encontrar nenhum defeito em Matrix e é um daqueles filmes que só fica melhor cada vez que eu vejo. Pra Matrix de 1999, eu dou uma nota 10. E no lado financeiro, por mais que Matrix fosse um filme que não era baseado no material pré-existente, uma ideia original, que saiu no primeiro trimestre do ano de lançamento, o filme acabou sendo um grande sucesso comercial, quando ele estreou em 31 de março de 1999 com um valor de 27,788 milhões, que convertendo para a inflação, hoje seria 51,761 milhões. Arrecadando 172,76 milhões a bilheteria doméstica, que hoje é ajustado para a inflação, seria 320,527 milhões e no mundo inteiro, um valor de 467,623 milhões, que ajustado para a inflação, hoje seria 871,42 milhões. Como naquela época a academia e o pessoal do Oscar não tinha a mente tanto aberta para um filme de gênero assim, o Matrix teve apenas quatro indicações ao Oscar, mas ele venceu essas quatro, que foi de melhor montagem, melhores efeitos visuais e as duas categorias de som. Hoje, ele provavelmente deveria ser indicado a melhor filme, a melhor direção, a melhor roteiro, a melhor fotografia, a tantas outras coisas. Para mim, ele é o melhor filme de 1999, que é considerado por muitos aí o melhor ano do cinema recente. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de Matrix tantos anos depois, como é que foi a primeira vez que vocês viram esse filme e também, se vocês têm interesse, já que eu comentei o primeiro e o Resurrection de 2022, vocês querem ver vídeos sobre o Reloaded e o Revolutions, que são dois filmes que eu gosto bastante também. Certo, pessoal, obrigado pela visita e até a próxima sessão.